Fala tropa do JJ, tamo ali juntão pra mais um vídeo aí pra vocês, rapaziada, eu tô meio sumido do YouTube aí Não leva mal não, mas esse negócio de carnaval aí foi bem enrolado pra mim, né? Muita correria, zoando, brincando, curtindo com a família, com os amigos e tal Então não deu pra lançar vídeo pra você, mas já vou lançar o vídeo aqui hoje Já dando uma ajuda pra vocês aí, que vocês sabem que aqui no meu canal eu gosto de ajudar vocês Não adianta eu fazer um vídeo que é aleatório, ah, passarinho tá tomando banho de sol, não sei o que, blá 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 Não, todo vídeo que eu lanço aqui, ou pelo menos quase todo, né? Eu tento trazer alguma coisa de novidade pra vocês, alguma coisa bacana que vai ajudar vocês Que vai acrescentar aí na mexida, no manejo de vocês, com a árvore de vocês aí, né? Até por isso mesmo eu lancei esse curso aí, onde eu tenho várias mexidas, vários manejos, pré-torneio, pós-torneio Ah, pô, meu coleiro tá coçando na roda, tem lá, ajudando, explicando como, o que você pode fazer Ah, meu coleiro tá passando de fêmea, o que eu posso fazer? Ah, eu quero esquentar meu coleiro, eu quero aprontar o coleiro rápido, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso Tem tudo sobre o coleiro de torneio lá, então é por isso que eu gostei pra caramba de ter lançado isso aí E tem ajudado bastante pessoas aí, né? E vou tá ajudando vocês hoje também com o seguinte... Ah, antes de ajudar, eu já vi que vocês já repararam aqui que eu tô com a camisa da Pet Shop Almeidas É isso aí mesmo, rapaziada, tô fechado agora com o Lelei da Pet Shop Almeidas Agora eu vou começar a usar essa ração aqui, que é a ração coleiro alta performance, né? Meu parceiro Lelei aí Fiquei bastante tempo com o nosso parceiro Romário da Viagra Coleiro Dois anos e pouco a gente ficou junto aí nessa parceria top aí que foi com o meu parceiro Romário Tamo junto, irmão E a gente resolveu aí... Resolvi como eu rodo muito nacional e tal, o Romário fica muito mais pro lado de lá da Bahia lá E o Lelei sempre tá ali no nacional, a gente tá sempre na resenha junto, conversando e tal Eu resolvi agora dessa vez tá fechando com o Lelei aqui Onde tem vários campeões aí que fecham com o Lelei, o Maluco O coleiro agora general aí que ganhou agora aí também, o Segredo, o Coringa Vários coleiros aí usam, né? Essa ração alta performance E ele sempre tá patrocinando, né, cara? Esses torneios Daqui até eu ganhei ontem lá junto com o Fredinho, a gente foi num torneiozinho lá Daqui é um kitzinho que ele dá pra galera, né? Kitzinho top aí da ração dele Então vamos fazer o uso dessa ração, essa temporada aí Vamos ver se é top mesmo, como a galera fala aí Bora ver, bora ver Vamos junto, mano, Lelei Tem até as plaquinhas, a gente tá botando na galinha e tal E é isso, rapaziada Lelei, ele vende garola, vende produto Tem vários produtos top lá Tem de tudo, vou tá mostrando aí durante a semana aí pra vocês os produtos dele aí Mas enfim, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte Rapaziada, a gente já chegou no ápice da temporada Temporada não acabou ainda, vamos botar ainda que tem uns dois meses aí De temporada aí, aquela maioria daqueles colheiros de temporada mesmo, de verãozão mesmo Colheiros que disputam nacional, estadual, essas coisas Vão pra muda nessa época, né? A maioria dos colheiros Tem muitos lugares que os colheiros ainda vão ficar até mais, junho Mas aí já é um pouco, aqui no Rio de Janeiro é fora de época, né? Nessa época as rodas já estão mais vazias Ela não tá mais tão lotada igual hoje em dia Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, galera Você que tá levando o colheiro hoje pra roda E não tá tendo bom resultado Não fica trocando o passarinho de mexida De gaiola, polheiração, fêmea Não fica, rapaziada Porque é mais do que normal O passarinho já tá esgotado Ele já tá igual aqueles jogadores de futebol Que já tá a temporada toda disputando, disputando, disputando Os últimos jogos dele Ele não vai tá igual naqueles primeiros jogos No meio da temporada, entendeu? Ele tá no final da temporada Então a perna já tá cansada O músculo já tá cansado É a mesma coisa o passarinho Ele, a competição, né? Quando os passarinhos tão ali um de frente pro outro E canta duas horas, três horas, quatro horas Cinco horas, um do lado do outro ali Cara, a competição é árdua O passarinho sente aquilo ali, entendeu? Então o passarinho tá sempre indo pra roda Roda, 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 quarta, domingo Quarta, sábado, sábado, domingo Ou só domingo, de domingo em domingo Chega um determinado momento que o passarinho cansa Então se o passarinho chegar hoje na roda Cantar duas horas, duas horas e meia Chegar três horas de roda e dar uma quebrada É normal, cara Não precisa você ficar mudando, mexendo, mudando nada não Porque isso daí vai ser pior ainda Você vai acabar embaralhando a cabeça do passarinho Vou dar um exemplo pra vocês ontem Ontem eu fui no torneio lá Torneizaço do meu parceiro Vaz Cara, um dos melhores torneios que eu já fui na minha vida O general, o torneio foi feito pra ele E ele ganhou com 332 ou 333 cantos E ele pegou a segunda marcação já a meio dia e meia Antes tinha sido o relâmpago do nosso parceiro Thiago também Aliás, voltou a estar trazendo uma novidade aí Sobre essa parceria com o Thiago também Que a gente vai fazer, eu e o Fredinho E também o coleiro Sonic, cara Foram os três coleiros que cantaram acima de 250 cantos Meu irmão, os coleiros estão cantando demais Porém, vários coleiros tops também não cantaram Não vou citar nomes aqui Mas quem estava presente lá pode ver que tinha uns 20 coleiros de nível altíssimo De nível nacional o presente E vários deles não cantaram Inclusive o meu, Cascavel estava cantando pra caramba Passou na vassourada com 158 Cantando bem demais O torneio inteiro impecável Tá aqui dando escantinho aqui, ó Torneio inteiro impecável Quando chegou na marcação dele Quando ele saiu, ele estava ali no lugar ali Aí acabou a vassourada O Thiago de Roda botou ele no outro canto Tirou daqui e botou ele no outro canto Na quina Ele chegou na quina ali e ficou com medo Já foi pra vários torneios em todos os lugares do Brasil Aí Recife, Minas, Espírito Santo Vários lugares Que pegou vários torneios cabulosos, escuros e tal E não ficou com medo Ali naquele dia, naquele momento Alguma coisa fez ele ficar com medo Não sei Mas chegou a hora da marcação Não abriu Abriu depois Depois de uns 3, 4 minutos começou a cantar Começou a cantar Mas eu ouvi que não ia dar média alta Eu vi que a média estava muito alta ali Pô, ai meu irmão, pode arrear isso aí Não vale nem a pena Então tipo assim Eu dei um molezinho com ele também Porque o Cascavel, ele é o seguinte Ele é direto na fêmea Tá até na fêmea ali Só que ele tem que dar uma puxadinha no meio da semana Se não der uma puxada no meio da semana Tem que tirar ele Como foi carnaval e eu não puxei Durante a semana não puxei quinta Não puxei quarta Só puxei no domingo passado E tava numa sequência boa De 200 239 232 202 Aí o que que eu fiz? Não puxei Deixei ele direto na fêmea Então ele já entrou meio choco e tal Pode ser isso Porque no final acabou a roda Eu botei até no Instagram Ele cantando pra caramba Depois do torneio Então isso daí pode ter coisa Mas o que acontece? Pô, eu vou mudar a mexida do passarinho Eu vou mudar a fêmea do passarinho Eu vou mudar O passarinho já tá no ar O passarinho tá cantando desde julho Em alto nível Dando cantadas boas Foi campeão aí Temporada e tal Ficou entre os 10 no nacional Então não precisa É a mesma coisa vocês Não tem necessidade Se seu passarinho tá vindo já De várias cantadas e tal Não troca nada não, cara Deixa o passarinho do jeito que tá Entendeu? Que é mais do que é normal Ele dar uma quebradinha no final Tá cansado Às vezes o passarinho já tá até querendo ir pra muda E você forçando ele Entendeu? Então rapaz A dica de hoje é essa Vou tá trazendo mais dicas pra vocês Tá? Tá meio subido do YouTube aí Eu vou tá trazendo mais dicas pra vocês Segue a gente lá no Instagram O link do meu curso tá aqui embaixo O link do Instagram também tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Vou deixar meu comentário fixado ali também pra vocês Então cai pra dentro Esse curso aí tá com desconto de 40% Vai até acho que dia 29 desse mês Dia 28, sei lá Acho que até amanhã ou depois da manhã Então mano, cai pra dentro aí Valeu? Tamo junto Bora que vamos É nóis família Valeu, valeu Tchau